Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 20 bancos de Belém são autuados pela SECOM, período de chuva e insetos que assolam a todos. Moradores da região nordeste do Pará vão regularizar seus imóveis. O FPA inaugura novo prédio para integrar cursos de graduação. A arte urbana é tema de palestra no Museu Guilde. E na entrevista de hoje vamos falar da Síndrome do Intestino Irritado. Hoje é quinta-feira, 9 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Mais de 20 agências bancárias de Belém foram advertidas quanto a irregularidades no atendimento ao público. Uma operação da Secretaria Municipal de Economia visa melhorar e agilizar o atendimento nos bancos. A ação cliente e cidadão já percorreu 72 agências da capital. E é o que a gente vai ver na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. Você já passou por uma situação de espera interminável nas filas bancárias? Sabia que a legislação garante um atendimento mais rápido e eficaz ao cliente? Em Belém, uma operação está fiscalizando se as agências bancárias estão cumprindo a Lei 9.005, que exige que o atendimento seja feito em até 20 minutos em dias comuns ou em até 30 em dias que antecedem ou sucedem o feriado. A operação cliente e cidadão começou em novembro de 2016. Desde então, 20 agências já foram advertidas. De lá até aqui já são 72 agências fiscalizadas, no universo de mais ou menos 110 agências. E dessas 72 nós tivemos 20 ocorrências, 20 irregularidades. E essa ação vai continuar. As fiscalizações vão ser feitas com frequência, até nós sanarmos esse grande problema que existe no sistema bancário de Belém, que é o tempo de atendimento excessivo. E não é só o tempo de atendimento que está sendo fiscalizado. O cliente dispõe de mais direitos do que sabe. Por vezes o cidadão até desconhece que ele tem esses direitos, esses prerrogativos em lei. Mas os bancos são obrigados a fixar essas leis em locais visíveis. E além do objetivo principal da lei, que é proteger esse tempo demasiado em que o cidadão passa no banco, existem outros direitos que eles têm e está previsto em lei. Que é a cada caixa de atendimento que o banco tem, ele precisa disponibilizar cinco assentos para cada caixa que ele tem. Além disso, você tem que disponibilizar banheiro e um bebedouro para o cliente que possa beber água. E isso tem que estar muito bem informado, tem que estar bem especificado que a agência tem isso. Para este mês, a meta da Secretaria de Economia é seguir com um posto itinerante de denúncias e fiscalizações em todas as agências de Belém. No total, cerca de 100 bancos devem receber a visita dos fiscais. Mas vale lembrar que o principal fiscal é o cliente. É essencial que o usuário do sistema, ao chegar na agência, exija, não é a favor, exija direito do usuário a senha. Exige a senha e ao ser atendido também exija que o caixa autentique. Verificado o excedente no atendimento, ou seja, acima de 20 minutos ou 30 minutos nos dias posteriores, anteriores a feriados, denuncie, ligue para a SECOM, o telefone vai estar aí na tela, ou compareça à sede da Secretaria de Economia, que fica na travessa piedade entre Henrique Gurjão e governadores Amalxé. As agências advertidas têm um prazo de até 30 dias para começarem a cumprir a lei. Caso isso não ocorra, elas podem ser multadas. No caso de qualquer uma das infrações, ou a do tempo, ou a de falta de assento, ou de falta de banheiro, no primeiro caso a gente faz uma advertência e o banco tem 30 dias para corrigir essa deficiência. Se não corrigir, na próxima notificação é uma multa de 10 mil reais e ela progride até 40 mil reais. E por último, não sanando o vício, a agência perde sua licença até que saneie todos os vícios. O serviço Uber começa a funcionar hoje em Belém. O aplicativo conecta passageiros e motoristas através do celular. Os representantes da empresa informaram que nos primeiros dias, o tempo médio de espera por um motorista deve ser em torno de 10 minutos. O funcionamento do serviço aqui na capital paraense, por enquanto, é o da modalidade mais básica, chamado UberX, com carros compactos a preços acessíveis. O Uber funciona em Belém após uma polêmica envolvendo o Legislativo Municipal, que aprovou no dia 30 de novembro de 2016 uma proibição aos aplicativos que facilitam o transporte de passageiros. A Defensoria Pública questionou esta proibição, alegando que a decisão dos vereadores viola os direitos do consumidor e o interesse da população. O assunto ainda é debatido na Câmara. E agora uma boa notícia sobre o combate ao Aedes. A Secretaria de Saúde do Pará divulgou que reduziu os casos de dengue aqui no Estado. O novo boletim epidemiológico revela que em todo o Estado foram registrados este ano apenas 212 casos. Os números apontam que houve uma redução de 73% na quantidade de casos de dengue no Estado, em relação ao mesmo período de 2016, que registrou quase 800 confirmações. Atualmente, são 212 casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Por outro lado, o número de casos de febre chikungunya subiu. De janeiro até o momento, o número de doentes aumentou de 2 para 64 casos. O informe também mostra que foram contabilizados 4 casos de zika vírus. O município de Xinguara registrou 2 casos seguidos de morte por febre chikungunya, já confirmados por critério laboratorial. Os municípios de Anapu, Marabá e Tucumã lideram o ranking de cidades em que mais houveram registros de dengue. Em Rio Branco, no Acre, foram notificados 103 casos de dengue neste ano, de acordo com dados do boletim do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Das 103 suspeitas, a Sensa afirma que houve a confirmação de somente 5. Outras 11 foram descartadas. O restante das 87 notificações, no entanto, ainda aguardam os exames laboratoriais para serem confirmadas. O levantamento aponta que, em comparação com o mesmo período de 2016, houve uma redução de 73% na quantidade de suspeitas da doença na capital, acriana. E vamos falar de saúde. A Federação Brasileira de Gastroenterologia estima que cerca de 20% da população adulta sofra com a Síndrome do Intestino Irritado. Uma síndrome comum, mas que pouco se conhece a respeito. E na entrevista de hoje, nós vamos conhecer mais sobre essa síndrome. Maira Leal conversa com o médico gastro, Dr. Marcelo Magalhães. Não é isso, Maira? É isso mesmo. Hoje, o Dr. Marcelo Magalhães vai conversar com a gente sobre a Síndrome do Intestino Irritável. O que significa isso? Parece estranho? Por que o intestino está irritável? E ele vai explicar um pouco para a gente sobre essa questão. Pouco se sabe a respeito, mas ela comete, essa doença comete, cerca de 43% da população brasileira. Então, é muita coisa. Lembrando que você pode participar do nosso jornal, mandando sugestões de temas, de entrevistas através do nosso WhatsApp, ou dúvidas e questões a respeito dos temas discutidos aqui no programa. Doutor, obrigada por conversar conosco. Obrigado. A Síndrome do Intestino Irritável é, então, muito comum na população brasileira? Sim. A Síndrome do Colo Irritável, ou do Intestino Irritável, é uma doença funcional. Então, ela atua na motilidade do intestino e ela é crônica. Então, é com o advento, hoje, dos problemas que nós temos psicológicos, nosso dia a dia e alimentação, sem dúvida nenhuma, vem crescendo no mundo e no Brasil, principalmente. Hoje, chegando num patamar, em alguns dados de literatura, em torno de 40%. Então, ela está ligada diretamente a questões de estresse, de tensão, porque você falou sobre a questão psicológica, é isso? Sim. A Síndrome do Colo Irritável, ela é uma patologia em que você faz a exclusão do seu diagnóstico. Então, você pode confundir com várias doenças do aparelho digestivo. Por isso que nós temos que ter realmente muito cuidado ao dar esse diagnóstico. Você tem que investigar várias causas, que vai desde uma intolerância à lactose, uma intolerância alimentar, doenças celíacas, até mesmo problemas como doença inflamatória, que talvez seja também algo muito comum hoje no Brasil. E aí, você então, não tendo esse diagnóstico dessas patologias, você acaba dando como uma síndrome do intestino. Por isso, síndrome, que na verdade seria uma exclusão. E quais são esses sintomas que podem indicar uma possível síndrome? Os pacientes, normalmente, eles têm como é uma alteração na motilidade, ou seja, o intestino pode trabalhar muito rápido ou mais lento. Então, você vai desde períodos de diarreia, ou você pode ter constipação, a moderna, como é divulgado na nossa região, a prisão de ventre. Então, você pode ter flatulências, você pode ter perda de muco nas fezes. É muito comum o paciente relatar perda de muco, distensão abdominal, dores abdominais. Esses seriam os sintomas mais presentes na síndrome do intestino. Certo, mas esses sintomas, assim, como é que a pessoa pode diferenciar? É só esse diagnóstico clínico mesmo? Ela começou a sentir sintomas que são comuns, né, a outras doenças. Flatulências, intestino preso, como a gente costuma dizer. Como é que ela pode chegar a desconfiar de que aquilo não está relacionado a outra doença? Sim. Mais uma vez, é difícil até para a gente da área especialista, porque nós não temos um exame hoje, apesar de todo o nosso arsenal, que vá dar este diagnóstico. Na verdade, a gente tem que ter o cuidado, sim, de excluir doenças mais comuns e que nós podemos dar o diagnóstico. Então, por exemplo, exames como colonoscopia, uma coprocultura, um parasitológico das fezes, um enema. Exames simples hoje no nosso arsenal médico podem ser usados para que a gente exclua as patologias mais comuns e aí, sim, de posse do nível que essa paciente nos procura, de ansiedade, com os sintomas que nós acabamos de descrever para você, como a constipação, perda de muco, muita dor abdominal por um tempo longo, essa paciente um pouco ansiosa ou que faz remédios controlados. E aí, então, você acaba chegando nessa conclusão que realmente não é fácil, mas como a gente está preparado para isso, a gente consegue dar um diagnóstico seguro e preciso. E se mudar a alimentação, pode ser que mude também essa questão da síndrome? Como é que a alimentação interfere diretamente nessa doença? Sim. Nós sabemos que, por exemplo, o uso de produtos condimentados, chiclete, por incrível que pareça, a goma de mascar, refrigerante, esses produtos, eles realmente pioram e podem dar destaque no início dos sintomas. Então, alimentações muito condimentadas, frutos do mar em excesso e produtos industrializados em grande quantidade, gordura, muita gordura na alimentação, baixa quantidade de fibra, pouca água. Então, são fatores que realmente podem estimular o início dos sintomas. E a partir do momento que é feito esse diagnóstico, qual é o tratamento? O que a pessoa tem que fazer para poder diminuir e aliviar esses sintomas? É importante você ter o conhecimento da doença. Saber que ela vai cursar durante todo o período de sua vida e que você tem que aprender a conviver e conhecê-la. Então, na minha opinião, o conhecimento da doença é o mais importante. Saber que não é aquele bicho de sete cabeças, que é algo controlado. Que você tem medicamentos hoje, que você pode diminuir muito o período entre as crises. Agora, que o paciente tem que fazer uma educação alimentar. Esse paciente, ele tem que realmente começar a olhar o seu alimento. E ter um acompanhamento psicológico é fundamental para que esse paciente venha a diminuir muito as crises. Certo. Você falou anteriormente sobre a porcentagem da população brasileira, né? Esse percentual que pode ser afetado por essa doença, né? Que estima-se que seja afetado por essa doença. E você falou também muito sobre a questão das mulheres, né? Sim. É verdade que as mulheres são as principais atingidas pela síndrome? Sim. Hoje, dados da literatura mostram que duas mulheres para um homem são acometidos. E isso se dá muito também hoje pelo lado psicológico, né? A gente vê que a incidência de depressão, o nível de ansiedade, fobias, elas são mais frequentes também na mulher. Então, talvez esse seja um dos fatores. Fora que a mulher hoje está no mercado de trabalho, ela mudou a sua rotina, né? Então, a sua alimentação passou a ser aquelas comidas mais rápidas também. E isso, com certeza, o cigarro, o tabagismo, vem aumentando nas mulheres. E, com certeza, essa associação de hábitos alimentares e de vida acabaram, talvez, aumentando essa possibilidade. Doutor, e a síndrome, ela é considerada grave? Ela pode evoluir para outra doença ou não? Sim. Na verdade, quando você está em fase de crise aguda, que é aquela fase do hoje, daquele paciente em crise, com distensão, com diarreia, esse paciente pode ter desidratação, ele pode ter uma desnutrição. Então, se você tiver extremos de idade, como, por exemplo, crianças e idosos, isso pode se tornar algo significativo e importante, sim. Então, você requer um diagnóstico preciso, uma investigação bem clara, coesa, e um tratamento rápido, para que realmente não venha a ter um desenvolvimento desfavorável. Então, além das mulheres, crianças e idosos também estão dentro dos fatores de risco? Sim. O mais comum é o adolescente. A gente chama aquela fase jovem. É o período em que você começa a desenvolver. Mas você já tem hoje, em virtude, talvez, das alimentações e da gravidez, às vezes, muito conturbada, você já tem hoje crianças que desenvolvem essa patologia, como você também tem pessoas idosas hoje apresentando esses quadros. E a gente sabe que esse extremo é muito importante. A gente tem que ter, realmente, um cuidado e uma atenção nesses extremos de idade. Doutor, e ocorre também, assim, da pessoa, Ah, eu sinto aquele inchaço, eu sofro de problemas de flatulências e tudo, mas nunca procurou um atendimento, se automedica e aquilo vai passando e pode ser a síndrome e ela não sabe? Sim. Infelizmente, apesar de todas as orientações e as tentativas que se faz para esclarecer, hoje a gente ainda tem muito a automedicação. Então, é muito comum o vizinho, você ir na farmácia pegar uma orientação, às vezes, de pessoas não tão habilitadas para tal atitude e você, então, toma medicamentos, sim, de forma, muitas das vezes, errônea e que podem até piorar o quadro. Ou melhor, eles podem até retardar um bom diagnóstico e o início de um tratamento adequado. Acaba negligenciando a doença real, né? Então, o ideal, a partir do momento que a pessoa percebe algum sintoma, que especialidade ela tem que procurar? Quando você inicia esses sintomas, o ideal é você procurar a orientação de um especialista. E aí nós podemos ter um clínico, nós podemos ter o gastroenterologista, se for na criança o gastropediatra, hoje é bastante frequente, em virtude desses aumentos crescentes. E você pode ter também o cirurgião do aparelho digestivo. Então, você vai estar bem, com certeza, em boas mãos. E, doutor, a gente está chegando ao final do nosso tempo. Como, para a gente finalizar, você falou um pouco sobre a questão do tratamento, né? A partir do momento que a pessoa muda a sua alimentação, que tipos de alimentos ela pode consumir, que podem ajudar também a melhorar esses sintomas? Nós sabemos que as fibras, então, você ter uma alimentação rica em fibra, uma boa quantidade de água, você evitar alimentos muito industrializados, muito condimentado. Hoje, nós temos muito condimento na alimentação. E o uso, sem dúvida nenhuma, exagerado de frutas e verduras facilitariam e melhorariam muito as nossas doenças, né? Que vão desde um câncer, por exemplo, que hoje a gente sabe que sofre influência com a nossa alimentação também, até a própria síndrome do colo irritável. Certo, doutor. Muito obrigada pelas informações. Obrigada por esclarecer as dúvidas a respeito dessa síndrome que precisa ser falado para que as pessoas conheçam quais são os sintomas e busquem, claro, o diagnóstico e o tratamento adequado. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias enviando suas sugestões de tema para entrevistas aqui no estúdio e também dúvidas e questões. Eu volto com você. Obrigada, Mayra. Obrigada, doutor Marcelo. E notas de real falsificadas estão circulando no comércio do Amapá, segundo a Federação do Comércio no Estado, que iniciou uma campanha para alertar lojistas e clientes sobre a quantidade de dinheiro sem valor, principalmente entre os pequenos nichos de mercado, como ambulantes, luchonetes e mercadinhos. A Fecomércio não tem o quantitativo de casos recentes sobre o uso dessas cédulas falsas no comércio, mas a polícia e os bancos já estão avisados sobre a circulação desse dinheiro no Estado. A campanha ocorrerá com a visita aos estabelecimentos e publicações da entidade pela internet. E o Tribunal Regional Eleitoral irá promover uma ação itinerante com atendimento aos eleitores do bairro do Coqueiro, em Belém, no próximo sábado, dia 11. Entre os serviços oferecidos estará o cadastramento biométrico. Mayra Leal tem os detalhes. Larissa, durante a ação, o público pode fornecer seus dados para o cadastro biométrico e também fazer a regularização do seu título, como obtenção de segunda via, mudança de sessão, transferência do município eleitoral e também o ajuste do nome do título para o nome de casado. O atendimento ocorre de 8 às 14 horas no Centro de Treinamento Missionário, que fica localizado na Rua Esperantista, bairro do Coqueiro. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Os meses de dezembro de 2016 e janeiro deste ano foram os mais chuvosos dos últimos cinco anos em Manaus. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia. A intensificação das chuvas tem influência do fenômeno laninha, que oferece a formação de chuvas, por consequência, o aumento no volume das chuvas. Ainda segundo o Instituto, Manaus teve o volume de chuvas de 518 milímetros em dezembro de 2016, quanto que o normal seria entre 179 e 293. Já no mês de janeiro deste ano, apresentou 402 milímetros de chuvas, sendo que o normal seria entre 235 e 350 milímetros. E nós vamos aproveitar então para acompanhar a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Macapá, no estado do Amapá, a previsão é que o tempo fique encoberto com chuva fraca. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima 27. No município de Bragança, no nordeste paraense, o tempo ficará totalmente encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima varia entre 24 graus e a máxima pode chegar a 28. Em Barra do Corda, no estado do Maranhão, a previsão é de sol entre nuvens, com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 31. E nesse período de chuvas, surgem alguns incômodos em casa, como insetos, que além do incômodo, também trazem um risco à saúde. Se alguns carapanães incomodam, imagina muitos. Que não é fácil, a gente já sabe, mas pode ficar ainda mais difícil. As notícias não são as melhores, afinal, se em dias comuns eles já entram sem serem convidados, nos chuvosos eles se proliferam e tomam as residências. Isso mesmo, as chuvas propiciam a proliferação dos mosquitos. E mais, destroem os ambientes de muitos insetos que, para se abrigar, procuram as nossas casas. Sim, isso é comum no inverno, porque eles têm esse surgimento devido ao grande índice de chuvas que fazem com que onde esses insetos vivem, fiquem ruins para que eles possam continuar vivendo. Então, eles buscam abrigo nas residências das pessoas. Os principais invasores são pequenos e, portanto, acessam as casas com facilidade. Os mais comuns são os insetos que já ocorrem no nosso peridomicílio, quer dizer, nos entornos das nossas residências. E, na verdade, vão ser quem? As moscas, os carapanãs ou mosquitos, os cupins, os grilos, as paquinhas. Esses são os mais comuns, porque eles vivem, na maioria das vezes, em relação ao solo e onde desenvolvem seus ciclos de vida. Com o aumento das chuvas, o solo fica muito encharcado, então eles procuram um abrigo para continuar vivendo. Dentre os insetos descritos, apenas uma espécie causa malefícios à saúde, o Aedes aegypti. E isso só se estiver infectado. Considerando que, entre os mosquitos, não somente os carapanãs comuns, nós temos também o Aedes aegypti, aumenta realmente o número de insetos dessa espécie que vão estar cometidos com as transmissões das doenças como a dengue, chikungunya, que a gente já conhece, estão divulgados na mídia. Quem quer se livrar dos insetos, deve usar repelentes, inseticidas ou produtos similares, ou então esperar passar o período chuvoso. Tem que fazer o controle dentro do que você possa estar sentindo, que está sendo muito incomodado. Então, usar um inseticida comum, porque não tem o que fazer. Eles vão vir, de qualquer forma, em busca de abrigo. Tem que considerar que, por exemplo, as espécies como os carapanãs, que necessitam realmente de água para se desenvolver, fazer parte do seu ciclo de vida, então, nesse período, aumenta muito o caso da proliferação real desses carapanãs, e aí, por isso, vai ter que combater, normalmente, com inseticidas, tentar repelentes. Você pode participar da produção do Nazaré Notícias com a gente. Envie sugestões, reportagens e temas para as nossas entrevistas, através do nosso WhatsApp, o número é 988023444. Não esqueça de enviar seu nome e o local de onde envia. E você acompanha ainda nesta edição, moradores da região Nordeste do Pará vão regularizar seus imóveis. O FBA inaugura um novo prédio para integrar cursos de graduação. A arte urbana é o tema de palestra no Museu Guilde. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de regularização fundiária. Mais de 15 mil lotes de seis municípios da região Nordeste do Paraense serão legalizados pelo Ministério das Cidades. Moradores das áreas e prefeitos estiveram ontem em Belém para fazer o registro das moradias cidadãs. Os prefeitos de Mãe do Rio, Concórdia do Pará, Nova Esperança do Piriá e Pichuna do Pará, Capitão Poço e Tomé Assu, assinaram o termo durante o encontro de regularização fundiária do Nordeste Paraense, que foi realizado no campus da UFPA em Belém. O encontro também avaliou o trabalho do projeto nos últimos quatro anos. Do ponto de vista técnico, a confecção de todos os produtos previstos no projeto, eles foram concluídos ao final do ano de 2016. E hoje nós estamos apresentando esse balanço e fazendo uma avaliação sobre os resultados alcançados no sentido de repassar essas informações para os novos gestores que assumiram esses municípios em função do recente processo eleitoral que implicou na mudança de gestão dos seis municípios conveniados. O projeto Moradia Cidadã da UFPA já realizou mais de 18 mil cadastros. para atender cerca de 60 mil pessoas nos seis novos municípios parceiros. O Ministério das Cidades reforça a importância do projeto e do beneficiamento de famílias. O que fizemos com essa nova medida foi criar novos instrumentos para que facilitasse e agilizasse a regularização e a titulação daqueles ocupantes que antes era feito título a título, lote por lote. Hoje temos instrumentos novos, como o ato de registro único, como a legitimação fundiária, que é um novo instrumento que foi criado pela medida, que visa facilitar e agilizar. Não mais se torna necessária a emissão de título para cada pessoa, para que isso possa ser levado a registro. Hoje, através do ato único, o ente federativo, o município, o Estado, ou seja, aquele responsável pela regularização, ele simplesmente vai emitir uma listagem com o nome dos ocupantes, quem ocupa o lote 1 da quadra 1, qualificação dessa pessoa e essa listagem vai ao cartório e o cartório vai abrir a matrícula desse lote diretamente em nome desse ocupante. E falando em moradia, termina amanhã o prazo para que os moradores de Belém realizem o pagamento em cota única do IPTU com 15% de desconto. No mesmo dia, vence o prazo da primeira parcela para quem optou pelo pagamento de forma parcelada em 10 vezes. Além do valor do desconto total, o contribuinte que pagar o IPTU em parcela única garante um crédito de redução de 25% para imóvel residencial e 30% para imóvel não residencial para o ano seguinte. O abatimento é automático no carnê. Quem perder a data ainda poderá pagar o IPTU de uma vez no dia 10 de março com 10% de desconto. E agora vamos falar de educação. A Universidade Federal do Pará apresentou na manhã de ontem o novo prédio da instituição que deve integrar grande parte dos cursos oferecidos pela universidade. Vamos ver. O prédio conta com 64 salas e tem capacidade para até 3 mil alunos. De acordo com a UFPA, o objetivo é melhorar o desenvolvimento do ensino nos cursos oferecidos pela universidade. Esse é um prédio muito mais confortável. As salas todas estão bem equipadas, refrigeradas, com um mobiliário mais confortável para alunos e professores e vai oferecer, portanto, condições muito mais adequadas para as atividades rotineiras de ensino. Inicialmente, apenas os cursos e turmas do campus básico é que terão aula no anexo, o que pela administração da universidade é considerado um período de experiência para saber se a instalação está realmente adequada para receber os estudantes. Todos os cursos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, do Instituto de Ciências Exatas e Naturais, do Instituto de Letras e Comunicação e do Instituto de Geosciências. E para que todos esses cursos e turmas sejam distribuídos nas salas, a pró-reitoria de ensino e graduação da universidade irá utilizar um software específico que se comunica com o sistema integrado de gestão de atividades acadêmicas e separa uma sala adequada para cada situação. Você tem um grande prédio com um grande número de salas de aula que vai atender a um grande número de cursos e de alunos com uma qualidade que a instituição ainda não experimentou. Essa utilização é otimizada para todos os cursos. Não há propriedade de cursos sobre espaço físico, ou seja, a pró-reitoria de ensino e graduação é quem tem todo o gerenciamento para que os alunos tenham ao mesmo tempo um espaço organizado e de extrema qualidade. E falando em educação, ao menos 21 escolas da rede estadual de ensino do Pará iniciam o ano letivo de 2017 hoje. Por conta da greve em algumas instituições, dois calendários foram elaborados para o cumprimento dos 200 dias letivos. Conforme a Seduc, as 21 escolas que encerraram as atividades letivas em dezembro de 2016 iniciam no dia 9. As 16 escolas que encerraram as atividades letivas em janeiro devem começar o ano letivo de 2017 no dia 2 de março. E levar temas e pesquisas acadêmicas para outros ambientes mais informais. É assim o projeto Café Consciência, realizado pelo Museu Paraense Emílio Guilde. Um encontro discute temas relevantes e atuais, levantou o debate sobre a arte de rua. Um livro aberto em páginas de concreto. A definição dada pelo Museu Emílio Guilde para a cidade diz respeito às múltiplas possibilidades de arte urbana. O tema foi discutido no Café Consciência desta semana. A palestra Arte nos Muros da Cidade, Ação, Resistências e Experiências Artístico-Educativas foi apresentada pela pesquisadora Elis Miranda, da Universidade Federal Fluminense. Hoje eu vim participar do Café Consciência, que é organizado toda quarta-feira, às 15 horas, aqui no Museu Guilde da Perimetral, que é uma atividade que a gente apresenta um tema para a comunidade, um tema acadêmico de pesquisa para a comunidade. E hoje a gente veio aqui para falar um pouco dessa arte urbana como um processo de resistência e atuação dos movimentos sociais na cidade. A arte nos muros vai além do grafite e pichação. Muitas são as formas de se manifestar e intervir na paisagem urbana. Tudo é arte urbana, do picho. O picho talvez seja o princípio de toda a arte urbana, com tinta, picho, grafite, os estíqueres, que são esses adesivos que são colocados na cidade. Esse é feito por uma artista aqui de Belém, a Karina K., que é artista de rua. E além dos lambes, além dos descascamentos de muros, tudo é arte urbana, mas é também, além de arte, e como toda arte, é um ato político. O encontro ajudou a levantar o debate a respeito da prática e a desmistificar certas ideias. Na verdade, o que falta muito é conhecimento. Quando a gente conhece, a gente passa a ter um olhar diferenciado sobre aquilo que a gente conhece. Quando eu sei o significado de um livro, eu passo a tratar o livro de forma diferente. Se eu sei a importância de uma determinada casa, uma arquitetura específica da cidade, eu vou ter um cuidado diferente. E eu acho que o que falta é um pouco a gente conhecer, além de conhecer essas diferentes artes urbanas, e a gente também conhecer os sujeitos que estão, que produzem essa arte urbana. Eu acho que é esse olhar diferenciado sobre os sujeitos, os sujeitos dessas ações, que são sujeitos da cidade, que têm direito à cidade, que têm direito a viver na cidade, a usufruir da cidade. Os grafites, cartazes, pichações, são uma forma de percepção da cidade. Eles podem revelar a mentalidade, a cultura e os conflitos existentes no espaço público. Na realidade, a gente, todo o tempo que está na rua, como foi dialogado hoje, a gente tem trocas de conhecimentos, independente de ser grafite, de ser arte, e todo o tempo você ensina e aprende alguma coisa, né? Sendo educado, sendo gentil, tendo uma atitude positiva com o que é ser humano. Acho que é um momento de troca de conhecimento. Quando a gente vê que existe um confrontamento desses grupos, possivelmente ou os agentes públicos estão atuando em favor de um ou de outro, ou eles são nulos. O projeto Café com Ciência, que ocorre todas as semanas no museu, tem exatamente essa proposta. A de debater questões atuais de relevância social, saindo da formalidade acadêmica. A proposta surgiu da ideia de trocarmos informações, né? Entre, primeiro, dentro da própria coordenadoria, para que nós temos muitos bolsistas que contribuem de forma institucional, com conhecimento, com a pesquisa do museu. E na coordenadoria de ciências humanas, é a coordenadoria mais transdisciplinar que tem na instituição. Aqui nós temos antropólogos, linguísticas, arqueólogos, biólogos. E a ideia foi de trazer para uma conversa informal, saindo um pouquinho da formalidade acadêmica, se a gente pode dizer assim, mas intercambiar estudos, projetos, experiências, metodologias, que abarquem temas diversos. Para quem se dedica ao grafite, há mais de 10 anos, a arte urbana é mais do que uma forma de intervenção na cidade. A gente coloca uma mensagem para quem, muitas das vezes, está estressado, saindo do trabalho, está dentro do ônibus, chovendo, com muito calor, enfim, com vários problemas do cotidiano, e olhar para algo colorido, que passa a vida, que passa uma mensagem, Eu acho que é uma forma de estar contribuindo para uma boa vivência dos seres que habitam o espaço social, e é dessa forma que a gente tenta amenizar tudo o que a gente tem de negatividade dentro do nosso sistema social. Agora vamos fazer um alerta para a violência contra os idosos. Vamos acompanhar uma reportagem especial para saber como identificar e denunciar esses casos. O passar do tempo debilita o corpo, mas não gasta dignidade, não perde direitos e não é sinônimo de violência. Entretanto, o que muito se vê são ações ou omissões que ferem a Lei 10.741, o Estatuto do Idoso. De maneira prática, bem simples, para que todas as pessoas entendam o que é violência contra a pessoa idosa, é tudo que vá, toda ação ou omissão que vá contra os direitos que estão estabelecidos na Lei 10.741 de 2003, os direitos da pessoa idosa no Estatuto. O Estatuto, ele estabelece o que seja violência contra a pessoa idosa. Então, a violência contra a pessoa idosa, segundo o Estatuto, é qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano, sofrimento físico ou psicológico. Então, tudo isso se pode entender como violência contra a pessoa idosa. O que mais fica evidente é a violência física, mas ela não é a única que fere o idoso. Existem vários tipos de violência, né? Existe a violência estrutural, a violência institucional, a violência intrafamiliar. Então, dentro desses setores, existem outras violências também, que muitas vezes a violência mais evidenciada, que fica visível para a sociedade, é a violência física. Mas, dentro desse enfoque intrafamiliar, muitas vezes ela é silenciada pelo idoso, essa violência física, psicológica que o idoso sofre no seio da família, muitas vezes ele vive num isolamento, apesar de viver ao redor dos seus familiares, muitas vezes ele é vítima de isolamento, o que lhe causa danos psicológicos. Sem sinais de violência no corpo, é possível identificar a violação de direitos de outras formas. Existem alguns sinais que são característicos, quando o idoso fica muito calado, ele não fala, ele se isola, são sinais de atenção que a família deve ter. Alguma coisa está acontecendo, ele está passando por algum sofrimento interno, e que ele tem medo de esboçar, de denunciar, porque quando isso acontece no âmbito familiar, o idoso jamais vai denunciar um filho. Então, quando nós recebemos situações desse tipo, na nossa comissão, a gente conversa, a gente tenta passar para o idoso de que ele é o senhor da sua vida, de que ele precisa, sim, viver com qualidade, com alegria, não viver por viver. Qualquer pessoa pode denunciar, não precisa se identificar, basta ligar para o Disque 100. Não somente o idoso, não somente os familiares, mas qualquer cidadão que tome conhecimento de algum tipo de violência, seja no transporte público, seja no transporte fluvial, seja numa fila de banco, seja numa fila de atendimento à saúde, deve denunciar. E os caminhos são fáceis, porque você pode simplesmente fazer uma denúncia por meio do Disque 100. Você faz essa denúncia, você também não precisa se identificar. Mas quem quiser conversar, tirar dúvidas, pode procurar a Comissão de Defesa do Direito do Idoso da OAB Pará, que é responsável por fazer esse diálogo entre a população e os órgãos responsáveis. O papel da comissão é esse trabalho, é de dar esse encaminhamento, porque o idoso muitas vezes, por mais que ele tenha conhecimento de que ele pode fazer uma denúncia junto à delegacia, junto ao Ministério Público, mas ele se sente mais seguro se ele for direto à comissão, e lá ele tem total esclarecimento, tira as suas dúvidas e se sente empoderado para a defesa dos seus direitos. O programa Conta Comigo, da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, está com inscrições abertas em Belém até o próximo dia 16 de fevereiro, para pessoas interessadas em se tornarem madrinhas ou padrinhos afetivos de uma criança ou adolescente acolhidos em abrigos. A madrinha ou padrinho ajuda os acolhidos a terem acesso a direitos, especialmente a convivência familiar. O curso é gratuito e todas as informações podem ser obtidas no site O Instituto Carlos Gomes realiza até amanhã as inscrições para cursos de instrumento musical. Os candidatos devem ser musicalizados e demonstrando aptidão para o instrumento que desejam tocar. Mayra Leal tem os detalhes. Larissa, são disponibilizadas 160 vagas distribuídas em 20 cursos. Os candidatos devem fazer suas inscrições presencialmente na Secretaria do Instituto ou imprimir a ficha pela internet. Depois de se inscrever, eles passarão por uma prova. Uma prova teórico, musical e também de instrumento. Ambas serão aplicadas nos dias 14 e 15 de fevereiro. Depois, o resultado será publicado no dia 24. E a previsão é que as aulas iniciem no dia 6 de março. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E falando em música, vamos conferir outra oportunidade. Crianças da Rede Pública de Belém podem se inscrever no programa Vale Música. Através da Fundação Amazônica de Música, o programa oferece aulas de canto e instrumentos. Elas podem ser feitas diretamente no prédio da Fundação Amazônica de Música, sempre de 9 da manhã ao meio-dia e de 3 da tarde às 5 horas da tarde. Somente crianças na faixa etária de 7 a 9 anos matriculadas na rede pública de ensino ou bolsistas em escolas particulares é que poderão realizar a matrícula. Os candidatos passam por uma seleção de percepção musical e coordenação motora, mas não é necessário ter conhecimento em música para se inscrever. Inicialmente a criança entra através da voz. Ela vai fazer coral. Em seguida do coral ela vai para instrumentos. Instrumentos diversos, instrumentos todos de orquestra. Toda a família das cordas e toda a família dos sopros. Para realizar a inscrição são necessários documentos originais e cópias do RG e CPF da criança e do responsável, cópia do comprovante de residência, boletim escolar ou comprovante de matrícula da criança e uma foto 3x4 recente. Os pais e responsáveis devem apresentar ainda cópia dos documentos do PIS-PASEP. Desenvolvido desde 2004 aqui no estado do Pará, o programa já formou pelo menos 90 profissionais para o mercado da música, só na Fundação Amazônica e tem como objetivo promover a formação musical de crianças e adolescentes. A música ajuda em todos os sentidos, na percepção, na parte motora, disciplina, concentração e aprender a conviver com seus colegas, respeitando um ao outro. Outro valor que pode ser atribuído à música é o de realizar sonhos, como a da filha de Evandro, que através do projeto vai fazer aulas de violino. A expectativa é realizar o sonho dela, que ela sempre falou que ela queria ser professora e cantora, então a gente procura realizar o sonho dos nossos filhos. Lá na frente ela poder se tornar uma profissional de música, talvez cantora ou instrumentista mesmo. E para realizar sonhos como este, os estudantes do programa passam por todo um processo de musicalização até que possam, por exemplo, participar da orquestra da escola, como é o caso do João, que veio de Vigia para estudar música na Fundação. Através de um amigo eu conheci esse projeto, vim aqui fazer uma seleção, passei, estou aqui há seis anos, já faço parte da orquestra daqui. Já para a Raíssa, que ainda dá os primeiros passos nos estudos musicais, a expectativa para o curso são as melhores possíveis. Eu espero muita coisa boa, sabe? Assim, quando eu entrei eu fiquei meio nervosa, tipo assim, de não passar no teste, por causa que a coisa que eu mais queria era passar no violino, por causa que eu via muita gente tocando e eu achava, olha, legal. Aí um amigo do meu pai disse, olha, eu faço lá no curso amazônico de música, escreve ela lá, é muito bom. Aí foi que minha mãe veio, me escreveu, aí eu fiz o teste, aí eu passei, eu fiquei muito feliz. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp o número é 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Obrigado.